Música O Comitê Gaúcho da ONU Mulheres esteve presente na UFSM. Em uma reunião com a Pró-Reitoria de Extensão, foram discutidas propostas de atividades e projetos para divulgar a campanha Reforchi na Universidade. O movimento Reforchi é um movimento da ONU Mulheres, desde 2014 ele foi instalado aqui no Brasil, e esse ano nós somos autorizados a criar o Comitê Gaúcho Impulsor do Movimento. Com essa ideia de divulgar nas universidades, nas empresas, nos estádios de futebol, o empoderamento das mulheres, fazer com que homens e meninos também reflitam a respeito disso. Então é com esse olhar que a gente visitou hoje a UFSM, para trazer a proposta de um dia Reforchi na universidade. Muito importante é considerar o princípio norteador do Reforchi ou do Eles por Elas, que é o significado de atividades com relações fundamentais aos direitos das mulheres, com a participação dos homens. E como que uma campanha, um espaço como esse, como que ela multiplica temas centrais ligados aos direitos fundamentais da sociedade. Então a universidade é um local fértil para fazer essas discussões. A nossa ideia é que ele seja um propulsor dessas novas reflexões a respeito do papel dos homens no enfrentamento à violência de gênero como parceiros.